Então, o que a gente fez? A gente pegou dessas 7 mil músicas, todas as músicas que têm distância de gênero 0, D0. Depois, a gente pegou todas as músicas que têm distância 1, D1. Selecionamos todas elas no nosso mergulho, até chegar no DL. L é a altura da nossa hierarquia, ok? E aí, para cada um desses conjuntos, a gente calculou a distância média no mergulho, tá? Euclidiana aqui, ok? Então, a gente tem D0 média, a gente tem D1 média até DL média, tá? Note que essa distância aqui é de gênero. E essa distância aqui é euclidiana. Certo? Então, o que a gente queria, o que seria um indicador de que o nosso mergulho é bom? Tá? É se esses valores aqui fossem crescentes, certo? Então, todo mundo que é do mesmo gênero, em média, tem que estar próximo no nosso mergulho. Todo mundo que é distância 1 de gênero, tem que estar um pouco mais distante no nosso mergulho. Tá? Então, a diferença entre D1 e D0, a gente quer maximizar. A diferença entre D2 e D1, a gente quer maximizar. Então, a gente quer que esses degraus sejam grandes, tá? Ou, pelo menos, perceptíveis no nosso mergulho, né? Porque se no nosso mergulho, pagode e heavy metal tiver a mesma distância média que duas músicas do mesmo gênero, claramente o nosso mergulho não funcionou. Certo? Então, a gente criou essa medida, que é essa métrica de qualidade, que a gente chamou de QL, que é justamente isso, tá? Ela pega essa distância média 3 menos distância média 2 sobre distância média 2, que é o tamanho de cada um desses degraus. Tá? Então, a gente soma a altura dos degraus e sempre normaliza aqui pelo degrau mais baixo. Ok? Porque o salto tem que ser em relação ao tamanho do degrau anterior, certo? E depois divide aqui pelo número de níveis da nossa hierarquia. Ele basicamente soma aqui o tamanho, a altura dos nossos degraus, tá? Entre distâncias de gêneros diferentes. Então, a gente quer que esses degraus, que eles sejam altos. Então, a gente quer maximizar aquilo ali. Por que a gente bolou essa fórmula complicada, gente? Porque a gente queria um valor escalar para medir a qualidade de um mapa inteiro de 7 mil músicas, né? Então, assim, para a gente chegar num valor escalar e comparar vários mapas, a gente bolou essa medida aqui, tá bom? E a gente bolou mais uma medida de qualidade que a gente chamou de suavidade do nosso mergulho. O que é a suavidade do nosso mergulho, que a gente chamou de QR, né? Quando o mergulho tem uma boa qualidade, os gêneros, diferentes gêneros, eles têm que ter regiões únicas correspondentes, tá? Então, você vai ter uma região que é blues, uma região que é rock, tá? Uma região no meio que é, sei lá, blues, rock, alguma coisa assim, tá? Então, esse é o cenário ideal que a gente quer. A gente não quer que rock seja representado em 350 diferentes regiões no mapa. A gente quer que tudo fique junto, tá? Então, como que a gente pode medir isso? A gente traça uma linha aleatória no nosso mergulho, de 10 dimensões, tá? E a gente tem aqui, para cada música que aparece nessa linha, que cruza essa linha ou é mais próxima dessa linha, a gente tem a informação do gênero dela. E se o gênero acontece uma vez nessa linha aleatória, como se fosse uma playlist, tá, gente? Essa linha aleatória é uma playlist. Então, se começa blues aqui, blues, 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 aí veio electric blues. Electric blues, electric blues, depois rock. O que a gente não quer é que blues apareça de novo nessa linha, tá? Então, a gente quer que o número de reocorrências de gêneros seja minimizado. Faz sentido isso? Faz. Tá? Então, uma vez que você entrou numa nuvenzinha e saiu, a gente não quer que você entre nela novamente. Ok? Então, essa medida aqui a gente chamou de QR. Ela também é um valor escalar para o mergulho inteiro. Então, você gera várias dessas linhas e faz a média de reocorrências. Certo? E agora a gente rodou os experimentos. Tá? Então, primeiramente, aqui a técnica, a métrica que é L no eixo Y e o número de iterações da técnica de mergulho iterativo. Tá? Então, vocês veem que claramente aqui no início a qualidade sobe. Tá? Então, quando a gente chega em mais ou menos 30 iterações, aí a qualidade estabiliza e depois até começa a cair um pouco. Então, a gente definiu aqui, o que a gente faz? A gente pega o mergulho, roda esse número de iterações do mergulho iterativo, calcula o que é L. Plota aqui. E faz isso 50, 60 vezes. E aí, com esse gráfico, a gente consegue ver onde que é o ponto certo de parar naquela técnica de mergulho iterativo. Vocês lembram que o mergulho iterativo, ele vai tirando a aresta com distorção grande? Por isso que você está no ponto de 30, né? Isso. Isso. No 30, ele estabiliza. Tá? Então, passa do 30, aí não pode mais tirar a aresta. Porque aí você começa a tirar dado bom. Certo? E aí, outra coisa que a gente fez foi... Eu não vou entrar em detalhes como que a gente criou essas imagens em três dimensões, mas a gente plotou aqui mais ou menos os clusters de gêneros, tá? No nosso mapa. E aí, com zero iterações, você vê que a gente tinha os gêneros, eles tinham algumas interseções uns com os outros, tá? Então, aqui, por exemplo, o blues está muito junto do rock, o jazz está muito junto do world, música mundial, sei lá, tá? E aí, depois de 30 iterações, você vê que está tudo muito mais separadinho, tá? Então, realmente, essa técnica de mergulho iterativo, ela melhora a qualidade do nosso mergulho, ela separa as músicas por gênero no nosso mapa. Ficou claro isso, gente? E aí, o último experimento é o número de dimensões do nosso mergulho, né? Que, como eu já falei anteriormente, a gente não sabe qual que é o número ideal de dimensões, tá? E aqui a gente rodou a técnica QR, que é o número de reocorrências de gêneros numa linha aleatória no nosso mergulho, tá? Então, vocês veem claramente que o número de reocorrências a gente quer minimizar, né? À medida que a gente aumenta o número de dimensões, essa métrica diminui, tá? Então, quando a gente chega em mais ou menos 10 dimensões, a qualidade estabiliza, mais ou menos. E aí, a gente para, tá? Porque a gente também não quer ter um mergulho com 100 dimensões, 10 já é demais, né? Ok, então aqui alguns exemplos de vizinhanças. Então, agora vamos usar o mapa, tá? Rapidamente. Como eu falei, essa estrutura de dados é extremamente eficiente para cálculo de similaridade e em termos de uso de memória, tá? E a gente pode fazer trajetórias, volumes e noção de direção nessa estrutura de dados, ok? Então, a primeira aplicação é geração de playlist, tá? Então, a gente simplesmente fornece um, dois ou três ou mais pontos no nosso mapa e faz uma interpolação de pontos para criar uma playlist com uma transição suave de gêneros, tá? Então, essa é a primeira aplicação. Aqui a gente trabalha em 10 dimensões, tá? A gente faz isso aqui em 10 dimensões. Agora, será que a gente pode usar esse mapa de 10 dimensões para visualizar a nossa coleção? Para fazer tipo um explorer, assim, para a gente conseguir ver a nossa coleção? Então, você vê que o ideal seria a gente ter duas dimensões, né? Para poder visualizar tudo. Aí, quando a gente passa para 3, 4, etc, 10, você olha para aqueles dados e você não entende nada, gente. É completamente anti-intuitivo como a geometria se comporta em espaços multidimensionais. Você não consegue deduzir nada. Você não consegue, né? É muito complicado você visualizar esses dados. Apesar disso, a gente fez algumas tentativas, tá? Utilizando tags, alguém aqui sugeriu, utilizando tags para a gente achar centroides de determinados gêneros no nosso mapa. E aí, a gente mergulhava de novo os vizinhos dos centroides em duas dimensões apenas, tá? E aí, a gente conseguiu esse mapa aqui que coloca... Isso aqui são tudo gêneros, viu, gente? Tudo tags. E aí, a gente conseguiu fazer a visualização, tá vendo? É bem... Na verdade, ficou bem precisa essa visualização de tags em duas dimensões. Então, a gente conseguiu fazer um progresso aí nessa parte. Outra aplicação é o YouDuke, né? Que eu já mostrei para vocês hoje no início, né? Onde você dá uma semente, depois você procura se aquela música pode ser encontrada no YouTube. E aí, você usa o mapa para criar a playlist. Que é justamente aquela interpolação. É só isso que é feito. Ok? Então, quando você dá uma semente só, a playlist, ela só toca músicas naquela vizinhança imediata. Quando ela seleciona o próximo, o próximo ponto aqui, seria esse ponto aqui. Aí, ele já pega a vizinhança desse próximo ponto. Quando ela pega o próximo ponto, ela pega a vizinhança desse próximo ponto. Por isso que vai caminhando, assim, a playlist. Ela não fica sempre rodando no mesmo lugar. Ela tem uma transição de gêneros. E isso aqui, quando a gente tem múltiplas sementes, a gente faz a interpolação. Ok? Outra brincadeira que a gente fez numa feira de ciências, que eu não vou entrar em detalhes, lá em Zurich. Que o pessoal ia entrando sementes e a gente bolou esse mapa aqui. Aqui no pico, era Michael Jackson. E essa feira aconteceu no dia 25 de setembro de 2009. Foi uma feira. É uma feira que a universidade organiza para a cidade. em que cada laboratório que tem vontade mostra o seu projeto de pesquisa. E aí, população em geral passa lá e pergunta, brinca. É mais ou menos o que a gente tem aqui na semana de conhecimento. E aí, alguém tem alguma ideia por que Michael Jackson aqui ficou em primeiro lugar? Ele morreu no dia 25 de junho. E isso aqui estava bem próximo. Então, realmente era uma febre de músicas do Michael Jackson. Então, essas eram as primeiras, os cinco primeiros mais populares pedidos. Ok? Então, vocês podem brincar no UJUK nessas referências aqui. Ok? E oportunidades de pesquisa. Se alguém tem algum interesse em continuar o trabalho, colaborar, tem ideias, por favor, podem me procurar. Eu estou tentando encaixar esse projeto dentro do InWeb. Então, você vai ter mais gente trabalhando com isso. Então, assim, só algumas ideias. Claro que vocês podem ter muito mais e muito melhores ideias para melhorar o mapa. Mas uma, por exemplo, alguém aqui já mencionou. O que acontece quando... para adicionar novos itens ao nosso mapa? Vocês viram que é uma coisa extremamente centralizada para gerar o mapa. A gente coletou um monte de dados, gerou o mapa. Só que daqui a um ano, o mapa está desatualizado. Tem um monte de itens novos, um monte de bandas novas que surgiram. Então, como que a gente pode otimizar esse processo para manter o mapa de música sempre atualizado e sempre, continuamente, acrescentando novos dados, novos artistas ao mapa, sem mexer muito nas coordenadas anteriores, né? Porque as coordenadas dos pontos que já estão lá podem estar sendo usadas por diversos aplicativos distribuídos. Então, se ficar mudando demais, também não é bom, tá? Então, essa é uma área de pesquisa interessante, né? Como que manter o mapa atualizado. Outra coisa é desenvolvimento de aplicativos distribuídos. O UJUK que eu mostrei para vocês, ele é totalmente centralizado, né? É um servidor web. Tem um projeto que se chama jukefox.org, se vocês tiverem interesse, que portou esse mapa e implementou vários aplicativos de visualização, navegação de coleções de MP3 para o sistema Android, tá? Você pode baixar, usar o player, ele funciona razoavelmente bem, tá? Então, você, além de usar como player, pode usar para visualizar suas coleções locais, tá? É claro que não é um aplicativo comercial, né? Então, é tudo feito por alunos, então ainda tem bugs. A gente nunca teve uma estrutura comercial para realmente investir no aplicativo, ele funcionar de forma, assim, suave completamente, né? Mas é interessante mesmo assim, né? E tem muitas oportunidades de contribuição aqui para quem gosta de aplicações para telefones móveis, tá? E a outra coisa que também alguém mencionou aqui logo no início, que eu fiquei assim, nossa gente, calma, não vou falar disso no final. São novos domínios. Então, claro que a próxima, ou a onda atual, é a TV virar social, não só música. Então, cada vez mais a gente tem o que a gente chama de TV social, e a TV digital que permite a criação de aplicativos que vão rodar na sua televisão, igual eles rodam no Android, né? Então, tem algo que é chamado de Google TV, que é um sistema operacional para as TVs, que são baseados no sistema operacional Android. Então, você pode desenvolver aplicativos para TVs, e as pessoas, cada vez mais, elas estão fazendo essa fusão de programação de TV, de filmes, seriados, esportes, e colocam esses dados na web cada vez mais. Então, tem vários sites que estão coletando esses dados, ou seja, essa técnica que a gente usou para criar o mapa da música, que a princípio poderia ser usado para criar um mapa da sua programação de TV. Então, isso também é um projeto que tem muitas oportunidades para contribuir. Então, se alguém tiver interesse, vocês podem me procurar. Ok? Bom, é isso. Gente, muito obrigada, viu, por terem vindo. Espero que vocês tenham gostado, entendido o suficiente aqui no curso. Então, é isso. Vou parar por aqui. Aplausos 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 Aplausos